Todas as noites ela me cingia nos braços com brandura gasalhosa. Todas as noites eu adormecia, sentindo a desleixada langorosa. Todas as noites uma fantasia lhe emanava da fronte imaginosa. Todas as noites tinha uma mania, aquela concepção vertiginosa. Agora, há quase um mês, modernamente, ela tinha um furor dos mais soturnos, furor original, impertinente. Todas as noites ela, a sordidez, descalçava-me as botas dos coturnos e fazia-me cócegas nos pés.